Música Eu tô passada, chocada Um grampinho pra minha franja que tá medonha A minha franjinha, como sempre, incomodando a minha pessoa A coisa ficou... Peraí que eu não posso fazer o que eu vou 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 fazer Música Música Galera, fala sério, olha aqui onde nós estamos E meus amigos e amigas, também não A gente só dirige caminhão, quando chega num lugar assim não sabe nem onde que é a praça de alimentação Eu me defederai Ai amor, só que desce isso, olha que sobe Boa tarde galera, boa tarde, não reparem meus cabelos bagunçados Gente, era surpresa! Por que que tu foi se meter? Olha aí, a minha casinha tá descarregando aqui ó Tá aqui descarregando, tá escuro, muito escuro Por que que tu感じas? Cadê? Cantando Natalmas Amém? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma